Não! Vou ficar sem água na piscina. Ó, todo mundo sentadinho. É a minha bola! É a minha bola! É a minha bola! Ali, ó. Não, não, você não, só tem menino. Não, sai fora! Ai, aia, ai, ah! Amor, gente! Todo mundo sentado! Aia, briga! É um pensadou, briga, gerar, senta, todo mundo. Sentam! Sentam! Fala! Fala da noite, ódí, aia que a minha irmã! Fala da noite! Fala... Fala... Fala...